O professor João Gonçalves, hoje meio dia aconteceu um fato não muito bom lá na CETANS, envolvendo o próprio presidente da entidade. Como é que aconteceu todo esse fato? Eu sou estudante da Pafo, que é um curso de avalar, uma parceria com o MEC e a UFOPA. E o nosso curso de intervalar é intensivo, cada semana uma disciplina e nós temos nosso horário de 7h30 às 12h, de 14h às 18h. E nesse horário de intervalo de 12h, eu fui me dirigir a CETANS para eu colocar meu crédito na minha carteirinha. Quando eu estava abaixando a porta, eu adentrei, questionei por que o horário não está fechando, já que nós só temos esse horário e nós somos estudantes. Bem, eu não sabia que era o presidente do CETANS, que depois foi descobrido, depois de eu ir na minha entidade, o UES, que foi descobrido ao Washington. E eu falei que era um serviço público, ele me recupou dizendo que era privado lá, de uma certa arrogância. Eu respondi para ele que era um serviço privado, mas prestava serviço público. Ele não quis aceitar muito, eu praticamente me empurrando, por mais do servidor, se é que é servidor e trabalhador de lá, para fora da entidade. E lá fora, comecei a discussão e eu falei para ele que, por isso que eles estavam com medo da licitação, que poderia prestar um serviço melhor, no caso, se eles perdessem, já que eles não estão utilizando um serviço melhor. Foi aí que ele ficou mais irritado, partiu para ver de fato mesmo, para me agredir. Aí o servidor, o trabalhador dele não deixou, então, na frente, depois mais um senhor moreno, que estava no outro carro, também tentou partir para me agredir. Só não agrediram porque eu relevei, eu calei, o mototaxi estava comigo, não podia fazer nada. Aí eu perguntei se queria ser testemunha, infelizmente as pessoas não, não têm essa coragem de fazer, às vezes, por várias represália, né. Eu não precisava estar fazendo isso, como já foi para a imprensa, estou aqui novamente, aqui no Jornal do Pacto, e vou levar a frente. Já foi a delegacia, a ministra e o BO, e não é pelo fato de eu ser sociólogo, professor, estudante, uma pessoa esclarecida, é porque eu sou cidadão brasileiro, tenho esse direito, e eu exijo que a prestação de serviço público de um transporte coletivo seja, de fato, de direito. Já que a população de Santarém também necessita, mas infelizmente não está organizada para poder estar cobrando muito isso. E ele falou que eu era a única pessoa que estava questionando, não sou a única pessoa, eu penso que, através do que aconteceu comigo, pode servir de exemplo para que a população esteja pedindo a melhoria desse transporte, porque o fato de eu estar meio individual, eu estou querendo da melhoria, eu estou querendo que mude esse horário, para que meus colegas também, que estão na mesma situação, não tenham dificuldade quando procurarem esse serviço. Eles não quiseram vender o biscrédito só porque já era meio-dia, foi isso? Porque já era meio-dia, e porque ele não explicou direito, depois na Weston foi, que eles disseram que nesse mês de julho e janeiro é assim, não atende no horário de meio-dia. Mas vejam bem, nós que somos da Pafó, da plataforma, são vários estudantes, todos os municípios daqui do Oeste do Pará e de Santarém. Então eles deveriam ver, rever essa história desse horário para atender. E eu penso que não somos só nós estudantes, eu penso que a população também, nesse horário, às vezes porque trabalha, também precisa de estar indo, acessar esses serviços. Eu acho que nós estamos num mundo moderno que você não pode, a cultura está mudando, você tem que ir conforme a velocidade da modernidade das coisas que estão acontecendo. Então tem que estar aberto para servir, não só eu como estudante, mas o povo também, nesse horário. Tem que rever isso. O senhor chegou a registrar um B.O. na delegacia também. Já registrou um B.O. e estou procurando meus direitos. Aqui eu não vou ir para a governabilização pelo fato de ele tentar me agredir. Não é isso, só quero que ele respeite um cidadão, que ele respeite um cidadão, porque além de ser um cidadão também, e ser um empresário, que ele depende dos meus pagamentos, do que eu pago de passagem, de outras pessoas, usuários do transporte, além do que mais ele é representante de uma instituição, que ele deveria se prezar. Não agir dessa forma, porque se eu não me calo, eu não sei agora como eu estaria, se eu estaria até no hospital agredido, com sangue e tudo mais, não sei. E de repente se ele vai para outra via pegar uma arma e tudo mais, me atira lá, né? Ele chegou ali a agredir verbalmente também? Também, eu não preciso aqui falar as palavras, mas ele me agrediu verbalmente, né? Muito, apontou várias vezes o dedo para a minha pessoa e agrediu. O parágrafo de baixo está lá. Como cidadão, o senhor quer que as autoridades também alguma... Eu quero também, não só, eu quero tornar público isso, né? Eu não conheço pessoalmente ele, agora que eu conheci essa forma dele agir com as pessoas, e eu estou tornando público isso, e ele tem o direito também de vir se defender. Se ele acha que eu fui o errado, também que está aberto, eu penso que está aberto. A imprensa é isso, é livre para ele me estar colocando.